Defendo a lulidade desse processo, defendo a improcedência das denúncias, por ser o que determina a Constituição do meu país. Eu gostaria... Eu gostaria de agradecer a participação do ministro Zé Cardoso, que no exercício da sua atribuição constitucional legal, fez a defesa considerações sobre o relatório e a defesa da excelentíssima senhora Presidente da República. O ministro Cardoso se retira e eu convido... Ministro Cardoso, pode ficar aqui, pode acompanhar essa sessão, qualquer advogado que V. Exª indique aqui atrás e terminar, para acompanhar essa sessão com todo o respeito. Portanto, muito obrigado pela sua participação. A democracia é isso. A democracia é isso. Eu gostaria de passar para a fase de questão de ordens Eu vou decidir as questões de ordens pendentes E já abro as questões de ordens por inscrição O Júlio Lopes Eu vou decidir primeiro, claro, aí depois, claro É a fase das questões de ordens Então deixa eu decidir as pendentes E aí a gente vai para as questões de ordens Por favor, obrigado, muito obrigado Me consultaram vários deputados Rosso, vai ter algum tipo de... Vamos suspender a sessão para almoçar? Não, acho que não devemos Vamos direto Como é que é? É um lanche depois Decisão Vamos às questões de ordens, por favor Eu sei que vários deputados, deputadas Tem questões de ordens a ser formuladas Claro, claro, Jandira Decisão da presidência Trata-se de questão de ordem apresentada pelo senhor deputado Excelentíssimo deputado Alex Manente Nos termos do artigo 57 Inciso 21 Do regimento interno da Câmara dos Deputados Na reunião desta comissão especial Realizada no dia 8 de abril de 2016 Em seus questionamentos Nos termos do 117 Caput Inciso 12 do regimento interno O autor solicita Solicita a apreciação de requerimento Para que a votação do parecer do relator Seja nominal Pelo processo de chamada É o breve relatório Passo a decidir A Constituição Federal estabelece Em seu artigo 47 Que aspas Salvo disposição em contrário As deliberações De cada casa E de suas comissões Serão tomadas Por maioria dos votos Presente A maioria absoluta Dos seus membros Fecha aspas Mandamento reiterado Em nosso regimento interno No artigo 56 Parágrafo 2 Para cumprimento desse dispositivo O processamento das votações Ocorre Via de regra De maneira ostensiva E simbólica Conforme O artigo 185 Caput Do regimento interno Entretanto É possível A realização de votação Por processo nominal Nas seguintes hipóteses 1 Quando for exigido O quoro especial de votação 2 Por deliberação do plenário Há requerimento De qualquer deputado 3 Quando houver pedido De verificação de votação Nos termos do artigo 185 E Nos demais casos Previsto No regimento interno Portanto A votação do parecer Oferecido pelo relator Desta comissão especial Aplica-se a regra geral De votação ostensiva E simbólica Sem prejuízo Da possibilidade De apresentação De requerimento De votação Pelo processo Nominal Nos termos do artigo 186 Inciso 2 Do regimento interno Por fim Afirmo que Para esta comissão especial Não poderá ser invocada A chamada nominal Previsto no parágrafo 4º Do 187 Combinado com o parágrafo 8º Do 218 Pois estes dispositivos Referem-se A votação No plenário Ou a indisponibilidade Do sistema eletrônico De votação Neste termos Indefiro a presente Questão de ordem Declaro portanto Com data vene Respeito Ao excelentíssimo E grande deputado Alex Manente Referente A votação Nominal Prejudicado O requerimento Pelo processo De chamada Dos deputados Não Mais uma decisão Deputado Manente Uma coisa Um minuto Um minuto Para Senhor presidente Eu respeito a decisão E entendo que Nesse momento Como nós apresentamos Um requerimento E a questão de ordem Foi fruto De um requerimento Também proposto A essa comissão Eu entendo que Com base Na prerrogativa Que tenho Como parlamentar Fundamentado No artigo 226 Inciso Primeiro Combinado Com o capítulo Do artigo 117 Eu demando Que o meu requerimento Para a votação Nominal Por chamada Seja apreciado Por essa comissão Primeiro Porque nós temos Uma comissão Especial Que é atípica De tudo Que nós estamos Vivendo E é importante Que o Brasil Saiba como será A votação De cada deputado Nesta comissão Então eu solicito Que o meu requerimento Possa ser apreciado E votado Antes da votação Para que a gente Tenha a maior Publicidade possível Do voto De cada deputado Eu já decidi Sobre essa questão Vossa excelência Coloca considerações Importantes É bom que a sociedade Brasileira saiba Num pedido De votação Nominal Pelo painel A sociedade saberá A seguir Um segundo Depois Como cada parlamentar Se posicionou Ou sim Ou não Ou abstenção São essas três modalidades Conforme Apregoa O regimento Decisão Da presidência Trata-se De questão de ordem Formulada pelo deputado Weverton Rocha Weverton Rocha Em reunião Do dia 22 de março Sobre o procedimento A ser seguido Em caso de empate De votação Do parecer Do relator No âmbito Desta comissão especial Em seu entendimento O parágrafo segundo Do artigo 156 Do regimento Estaria evado De inconstitucionalidade Repito Em seu entendimento O parágrafo segundo Do artigo 56 Do regimento Estaria evado De inconstitucionalidade Porque em conflito Com 47 Da Constituição É o breve relatório Passo a decidir De início Vale registrar Que o Supremo Tribunal Federal Por ocasião Do julgamento Da DPF 378 Decidiu Por unanimidade Que é possível A aplicação subsidiária Dos regimentos internos Da Câmara Do Senado Ao processo E julgamento De crime de responsabilidade Desde que as normas Regimentais Fossem compatíveis Com os preceitos Legais E constitucionais Pertinentes Limitando-se A disciplinar Questões Interna a corpos É importante Reconhecer Que o rito Deste processo Assim como De qualquer outro No âmbito Desta casa Carece de regras Regimentais Para que se seja Viabilizado Por isso mesmo É que a própria Constituição Previu a elaboração Do regimento interno Neste ponto Desde sua edição Em 89 A regra regimental Do parágrafo 2º Do artigo 56 É prática consolidada Da Câmara Aplicada reiteradamente Em todas as comissões Sejam temporárias Sejam permanentes Reitero que esta comissão Cabe a relevante missão De aprovar o parecer Ou não Aprovar o parecer Que será votado No plenário O parecer do relator Aprovado ou não Será submetido Ao plenário E que as regras Para a votação Do parecer Ato interna Corpus Estão disciplinadas Pelo 56 Parágrafo 2º Do regimento É importante Ressaltar Que a decisão Final Por quórum Qualificado De dois terços Dos deputados Nos termos Do artigo 51 Da constituição Será observado No plenário Desta Câmara Dos deputados Não cabe Esta presidência Em um rito Tão relevante Para o país Inovar Em ponto consolidado Desta casa E de tamanho Importância Para a sequência Do processo Desta forma Não há alternativa Que não Seja Seguir O rito Regimental Apenas Para reforçar O entendimento De que estamos Diante de matéria De natureza Regimental E portanto Interna Corpus Vale lembrar Que o Supremo Tribunal Federal Também Adota o voto De qualidade De forma expressa Em seu regimento Interno O artigo 13 Inciso 9 Justamente Para dar Uma solução Prática As votações Empatadas Por fim Considerando Ser matéria De âmbito interno A solução Regimental Para desempatar A votação Desta comissão Especial Além de não haver Qualquer violação A preceitos Constitucionais Ou legais Decido Pela aplicabilidade Do parágrafo Segundo Do artigo 56 Caso Ocorra Empate Na votação Do parecer Assim decido Com a palavra Deputado Everton Rocha Gostaria de Recorrer A vossa excelência A mesa Dessa casa Ela tem A resolução 134 De 2016 Onde ela Coloca O som Que Por favor Vou aumentar o som Do deputado Everton Rocha Por favor Volta um minuto Um minuto Gostaria de recorrer E fazer aqui O pedido A mesa E a direção Aqui dos trabalhos A mesa A mesa Da Câmara Dos deputados Tem a resolução 134 E já está assinada E já está na mão De todos os líderes Dessa casa A qualquer momento Nós estamos levando Para o plenário Esse projeto De resolução Onde faz aqui A alteração Do regimento É tão Já há o entendimento De toda a casa De que as vagas Dos partidos São os seus Respectivos suplentes Que tanto que Nessa resolução A gente coloca aqui O artigo 57 Inciso 9A Na votação Serão colhidos Primeiramente Os votos Dos membros Titulares Presentes E em seguida Dos suplentes Dos partidos Dos titulares Ausentes Senhor presidente Vejamos-se Um bloco Aqui Dos 5 6 partidos Se o colega Titular Falta Não estar presente Aí o suplente De um outro Partido Vai votar E decidir Por este partido No qual Ele que indicou Aqui foi o Partido Para concluir Por favor Para concluir Presidente Eu queria que o senhor Recolhesse O nosso recurso E fazer Esse apelo Para que o suplente Seja do partido Lá na PDS Vou decidir Agora sobre isso Presidente Eu quero falar Eu vou decidir Eu vou decidir E abro para as questões De ordem Por favor É mais fácil Sobre essa matéria Sobre essa matéria Por favor Decisão De questão de ordem Exatamente sobre Voto de suplência É o que eu farei agora Trata-se de questão De ordem Apresentado Pelo senhor Deputado Everton Rocha O Everton Rocha Nos termos Do 5721 Do regimento interno Da câmara dos deputados Na reunião Desta comissão especial Realizada no dia 22 de março Em seus questionamentos Nos termos Do parágrafo primeiro Do artigo 26 Do regimento interno Da câmara dos deputados O autor pergunta se Nas votações Não tendo votado Titular Caberá o voto Do suplente Do partido Ou do bloco parlamentar Ao qual pertence O titular Ausente É o breve relatório Passo a decidir Em relação Aos suplentes eventuais Serem do bloco Partidário Ou do partido A própria questão De ordem citou Que o acordo Da DPF 378 Decidiu Que o princípio Constitucional Da proporcionalidade Pode ser aferido Em relação Aos partidos Ou blocos parlamentares Embora A lei 1079 De 50 Em seu artigo 19 Tenha feito Referência Apenas A partidos Em seu voto Vencedor O eminente Ministro Barroso Afirma que Abre aspas No ponto Em que exige Proporcionalidade Na comissão Especial Na câmara Dos deputados Com base Na participação Dos partidos Políticos Sem mencionar Os blocos Parlamentares Foi superado Pelo regime Constitucional De 88 O mesmo Acórdão Também prevê A aplicação Subsidiária Do regimento Interno Da câmara Dos deputados Quando a lei E a constituição Forem silentes Em relação A questão Em seu artigo 12 O regimento Interno Da câmara Dos deputados Trata dos blocos Parlamentares E afirma Que Enquanto Eles Perdurarem Serão Suspensos Os efeitos Das atribuições E prerrogativas Regimentais Das lideranças Partidárias Que os integram Passando a serem Exercidas Pelos Respectivos Blocos Por outro lado O parágrafo 8º Do mesmo Artigo 12º Combinado Com o artigo 26 Ambos Do regimento Interno Da câmara Dos deputados Aseguram Que os blocos Parlamentares Formados E comunicados A mesa Até o dia 1º De fevereiro Do primeiro Ano Da legislatura Valerão Por toda esta No que tange A distribuição Das vagas Nas comissões Importante Lembrar Que a decisão Da presidência Da câmara Dos deputados De respeitar Os blocos Parlamentares Formados Antes do dia 2 de fevereiro De 2015 Tem sido Reiteradamente Aplicada A diversas comissões Da casa Na presente Legislatura Cabe salientar Que no processo De crime De responsabilidade Em 92 Havia um bloco Parlamentar Na casa E no momento Da apreciação Do parecer Do relator Da votação Na comissão Especial O presidente Daquele colegiado O excelentíssimo Deputado Gastone Higge Chamou Suplentes Do bloco Para que Proferissem Seus votos Na ausência De seus titulares Conforme registro Os taquigráficos De amplo conhecimento Da reunião Do dia 24 De setembro De 1992 Diante do exposto Consoante A decisão Da Suprema Corte Ao precedente Histórico Adotado No processo De 92 E as regras Regimentais Sobre o assunto Informo Que será aplicada A prática Consolidada Em todas As comissões Da casa De se observar A ordem Do registro Da presença Dos suplentes Dentro de cada Bloco Parlamentar Para o Cômputo Dos votos Em caso De ausência De titulares Estou aplicando Absolutamente A regra Constitucional A decisão Da DPF A 1079 E o regimento Interno Assim decido Com a palavra Deputado Everton Rocha Depois Deputado Pissiani Tem uma Consideração Sobre o Demais Deputado A Jandira Vamos ao debate Vamos ao debate E depois Questão de ordem Não, não, não Deputado Everton Vai recorrer Porque o Everton Tem a prerrogativa Agora Senhor presidente Eu gostaria que o senhor Determinasse a mesa Para que a gente De acordo com o artigo 136 Deixasse disponível De forma Fica todo o projeto Todo o processo Original Que nós estamos aqui Discutindo Perfeitamente Senhor presidente Por ordem de expressão Senhor presidente Senhor presidente Senhor presidente Eu pedi a palavra Presidente Eu pedi a palavra Presidente Eu pedi a palavra Presidente Vou organizar Presidente Eu pedi a palavra Para o senhor Presidente A secretária Cláudio Eu pedi a ela Realmente Não é fácil Vocês sabem disso Principalmente os que São com mais tempo Na casa E essa é a fase Das questões de ordem E vamos vencê-las No tempo que for necessário Pela Pela ordem De inscrição Deputado Pissiani Com todo o respeito Está da seguinte forma Deputado Elisiane Gama Deputado Mouroni Torgam Deputado Júlio Lopes Deputado Júlio Deputado Alex Marente Deputado Bolsonaro Deputado Pissiani Deputado Carlos Marum Deputado Orlando Silva Deputado Nilson Leitão Deputado Jandira Feghali Deputado Bruno Covas Com a palavra Deputado Elisiane Gama Vamos lá Elisiane Gama Vai Eu tinha pedido Para você O senhor Acatou O meu pedido Presidente Senhor Presidente Eu quero tratar Do mesmo assunto Presidente Eu fiz um pedido De acordo Com o artigo 136 Do processo Na mesa O senhor já Deferiu O pedido De disponibilizar O processo Original A denúncia A denúncia A denúncia toda Ela é original Aqui na mesa Foi entregue Por Artigo 136 Ele tem que estar disponível Todo tempo em cima da mesa A publicação está aqui Está aqui Está disponível Eu vou ter acesso nunca A mesa no original Presidente 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 Senhor Presidente Por favor Eu queria garantir Que a gente Queremos recorrer Presidente Eu escrevi para isso Vai ficar no rabo da fila Porque é correndo na hora Senhor Presidente Eu queria antes Cumprimentar a Vossa Excelência Pela postura conciliadora Que a Vossa Excelência Tenha adotado Nesta comissão Queria que Vossa Excelência Me ajudasse ali Com o tempo zerado Pode retornar o tempo Da deputada Desculpa Eu também peço Venha Para discordar Com a posição de Vossa Excelência Porque como Vossa Excelência Colocou agora há pouco Esse é um momento Muito importante Na história política do Brasil Não cabe inovações Não cabe nenhuma liberalidade Não cabe nenhum fato Que possa colocar em xeque Ou em risco O rito Dos trabalhos Desta comissão E nós tivemos Já experiências Que foi No momento do impeachment Do ex-presidente Collum Não houve Presidente Naquele momento Por exemplo A permissão De um segundo Momento De manifestação Da defesa Como nós Acompanhamos Hoje aqui Essa atitude Na verdade Ela vem ao contrário Porque nós não temos Nem lei Nem jurisprudência E nem internamente Jurisprudência Nesse sentido Ou seja Isso na verdade Traz prejuízos Porque acaba Tornando de certa forma Frágil esse processo Eu quero inclusive Fazer um destaque Quando Vossa Excelência Responde por exemplo A uma questão de ordem Do deputado Alex Manente Claro que numa frase Pré-processual Vossa Excelência Nega o provimento Mas faz Uma colocação Que é interessante Quando Vossa Excelência Diz o seguinte E deixa de forma clara Que a posição De ordem Pessoal E ordem jurídica Da Presidente Dilma Não podem ser confundidas A posição Do ministro Quando vem Nesta comissão Ele na verdade É advogado Da AGU Não pode exercer O papel Que ele está exercendo Nesta comissão De fazer a defesa Como pessoa física Da Presidente Dilma E na verdade Queria pedir A Vossa Excelência Que garante Então Na apresentação Da questão de ordem De Vossa Excelência Vossa Excelência Deixou isso claro E aí portanto Considerando Inclusive A gente vê De uma forma clara Quando o ministro Faz por exemplo Alusão a golpe Quando coloca por exemplo A possibilidade De maior instabilidade Da economia brasileira Meu Deus do céu Mais do que a instabilidade Que nós vivemos Nos últimos tempos Com o desgoverno Do atual Presidente Da República Não tem maior Do que isso Essa avaliação Política Não cabe ao ministro Essa avaliação Política Presidente Cabe a nós Portanto Nesse sentido Eu quero dizer A Vossa Excelência Que estou pedindo A anulação Dessa defesa Porque não tem Precedente legal A questão de ordem De Vossa Excelência É a anulação Da defesa Exatamente O artigo é importante Artigo 218 Do regimento Da casa Quero que Vossa Excelência Na verdade Faça o acolhimento Dessa minha questão De ordem E nos dê a resposta Num tempo hábil Para que naturalmente As providências Possam ser tomadas Eu quero dizer Para os parlamentares Que estou aqui Totalmente suscetível Ao contraditório Dos demais colegas Mas a minha posição É clara Estou fazendo aqui Argumentada Respaldada No regimento Desta casa Contradita Deputado Everton Senhor presidente Eu fico até espantado Fala mais alto É porque o som Que está baixo Presidente Eu estou Eu fico Confesso E tenho o maior carinho Pela nobre colega Deputada Elisiane Gama Mas usar aqui O argumento Do impeachment Do colo Para pedir anulação Da defesa Primeiro eu queria Lembrar Nobre deputada Primeiro lembrar Nobre deputada Que na comissão Brasília E o discurso Que é feito Nas nossas bases A gente não está Aqui discutindo Popularidade Ou questão Política De governo Se tem um processo Claro que está aberto E as acusações Que estão aqui Todas Tem direito De ampla E mais Restrita defesa Portanto Senhor presidente A gente faz o pedido Para que não seja Acatada essa questão De ordem E a defesa Que foi feita Aqui seja mantida E se necessário For que Ouçamos mais ainda Porque nunca Fica demais a ouvir Deputado Moroni Torno Senhor presidente Senhor relator Primeiro parabéns Pela condução E parabéns Pelo relatório E quero dizer A vossas excelências Que todos sabem Que essa é uma análise Preliminar O debate Ele não se dá Entre acusação E defesa Se dá entre os deputados Deputados que entendem De uma forma E deputados que entendem De outra forma E esse é o suficiente Para análise preliminar E é isso que nós Temos que ter em mente Eu vi o ministro Muitas vezes falar ali O dolo O dolo O dolo está no fato De esconder Um rombo Orçamentário Para se eleger E depois tentar Continuar escondendo Para dizer Que não escondeu Para se eleger Aí que está o rombo E aí é que deu O descrédito total Mas eu quero Também Senhor presidente Colocar uma questão De ordem objetiva Nós tivemos aqui Nós temos deputados Desde as seis horas Da manhã aqui E eles fizeram Uma lista de inscrição Esses deputados E esses deputados Fizeram essa lista No sentido De que Aquele que viesse Primeiro Seria o primeiro Substituto Do titular Consequentemente O que nós acordamos É que aqueles Que chegassem Primeiro Seriam Substitutos Do titular E não E não Uma guerra E não uma guerra De computador Em que todos Aqui Botaram a mesma Botaram No mesmo tempo O dedo E o computador Escolheu Aquele que ele Botaria primeiro Ou segundo Por questões De frações De segundo Acredito Acredito que seja No mesmo tempo No mesmo tempo Do relógio Ali Qual seria Então três deputados Deputado Vitor Valim Deputado Moroni Vitorga Deputado Ronaldo Martins São todos No mesmo tempo No mesmo tempo O senhor presidente É uma questão De informação Presidente Quando eu falo Do não registro Nos autos Eu me refiro A defesa De hoje E não Das defesas Anteriores Ok Para contraditar Deputado Pimenta Senhor presidente Parte do tempo Do deputado Moroni Torno Ele utilizou Mais uma vez Para trazer Argumentos De natureza Política Para justificar O dólar Mais uma vez O deputado Repete Em função Do resultado Das eleições Em função Das questões Do resultado Primário E mais uma vez Nós temos Que lembrar Ao deputado E lembrar A população Brasileira Que a presidenta Dilma Não pode Ser Aqui Acusada Por fatos Que não estão Na denúncia A Constituição Federal Prevê Que para Que ocorra Crime de responsabilidade É preciso Que esteja Materializada A culpa O dólar Qualquer Tentativa De justificar O afastamento De uma presidenta Eleita De maneira Democrática Que desconsidere Aquilo que está Na Constituição Presidente Não há Não há outro adjetivo A ser utilizado Por nós Que não Caracterizar Isso Como um golpe É evidente Presidente Que quando Nós nos referimos Ao golpe Nós não estamos Falando de um golpe Clássico Com uso de militares Com armas Mas o objetivo É o mesmo O objetivo É afrontar A Constituição Rasgar A Constituição Afrontar A democracia E possibilitar De uma maneira Ilegal Que assuma O governo Que assuma O poder Alguém Que não foi eleito Para isso Além disso Senhor Presidente Eu quero aqui Mais uma vez Responder Ao nobre colega Que nós consideramos sim Que o presidente Eduardo Cunha Não reúne Condições políticas Não reúne Condições éticas Condições jurídicas Para presidir Esta matéria Senhor Presidente O ato De abertura Do processo De impeachment Foi um ato De vingança Do presidente É claro O desvio De finalidade E isto Já é suficiente Para que esse processo Seja anulado A presença aqui Mais uma vez Do ministro Eduardo Cardoso Foi pedagógica Ele demonstrou De maneira Absolutamente Cristalina Que o ilustre Relator Fugiu Da denúncia Que não existem Elementos Que justifiquem O processo De impeachment E que portanto Deputado Monotório Esse processo Todo tem que ser Anulado É um processo Nulo Que deve ser Denunciado Como uma tentativa De golpe Parlamentar Para afastar Uma presidenta Que foi eleita Pelo voto Deputado Júlio Lopes Não, essa foi a contradita Deputado Júlio Lopes Senhor presidente Senhoras e senhores Deputados Eu gostaria Por favor Deputado Eu gostaria Senhor presidente Senhoras e senhores Deputados Primeiro Com base no artigo 69 do relatório Do nosso Regimento Interno Colocar antes Aqui A admiração E o respeito Que tem Sua excelência O ministro José Eduardo Cardoso Um dos grandes Advogados E juristas Brasileiros Mas é inadmissível Senhor Deputado É importante Todas as questões De ordem São fundamentais Então a gente A contradita Foi pedida Pela deputada Senhor presidente Senhoras e senhores Deputados Quero aqui mais uma vez Então manifestar Meu apreço Admiração E respeito Por sua excelência O ministro José Eduardo Cardoso Entretanto Na obrigação De defender O indefensável E de aqui Fazer aquilo Que não lhe permite A correção Das palavras Ele Equivocadamente Ou deliberadamente Fez com que esta audiência Aqueles que nos assistem Pelas TV Câmara Os deputados Aqui presentes Pudessem confundir As atribuições Responsabilidades E deveres Desta comissão Processante Com as atribuições Os deveres E as responsabilidades Da comissão De ética Da casa Senhor Senhor presidente Com o conselho De ética Dessa casa Senhor presidente Nada tem a ver E aí quero repetir Para ser bastante enfático Para que as pessoas Entendam As atribuições Responsabilidades E decisões Do conselho De ética Dessa casa São De natureza Diferente Daquelas Que aqui Estamos deliberando Por essa razão Nosso relator Dá licença Por favor Deputado Júlio Com desrespeito Mas tudo bem Muito obrigado As decisões Do relatório Do relator São absolutamente Corretas A meu juízo E queria Senhor presidente Também Esclarecidas As diferenças Entre as responsabilidades Do conselho De ética Dessa casa E as responsabilidades Dessa comissão De admissibilidade Que aqui deverá Apenas fazer O juízo De admissibilidade Visto que O julgamento Será feito No senado federal Dizer ainda Duas coisas Bastante claras A todos Que nos ouvem Aqui O ministro Disse Que se houvesse Apenas um livro No Brasil Que dissesse Com clareza Em contrário De que disse Ele aqui Na sua defesa Ele renunciaria A defesa Por isso Lamento Que o senhor Não tenha Me dado a palavra Ainda na presença De sua excelência O ministro Porque quero Colocar Que de forma Textual e clara O livro Do eminente Jurista brasileiro Carlos Valder Nascimento Ives Gândela Martins Fala nas suas páginas 151 Do volume 2 Não há Norma constitucional Alguma Que imunize Os agentes políticos Sujeitos a crime De responsabilidade De qualquer sanção Por ato de improbidade Prevista no artigo 36 30 segundos Para concluir Aí eu corto o microfone Por favor Questão de ordem Seu presidente Eu ainda Eu vou nos escrever Eu tenho ainda Um outro livro aqui Seu presidente Eu tenho dois livros Aqui Se vale tudo Na questão de ordem Eu quero escrever Onde é que está A questão de ordem Seu presidente Onde é que está A questão de ordem Onde é que está A questão de ordem Não é questão de ordem Então É questão de ordem É a questão de ordem Clarice Diz aqui Esse jurista Inves Gander Martins Não há necessidade De que o dolo seja Que o ato seja doloso Apenas que ele seja Culposo É o suficiente Para que se inicie O processo aqui Em questão E além disso Isso é uma condição Política dele Mas não há uma questão Diz aqui no livro De direito financeiro Do professor Deputado Acabou Deputado 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 Obrigada Presidente Vossa Excelência Tem três minutos Independente de posição Aditar Aditar Ou contraditar Só para dizer isso Somente Por favor Para contraditar Deputado Deputado Aditar Presidente Em cima do que foi dito E não houve possibilidade De concluir A população Estou recendo Que cabe Essa comissão Somente A faculdade Do impeachment Somente A faculdade Do impeachment Presidente A segunda Contradita Zero o tempo dela Presidente Deixa a Sheridan Falar Agora Desculpa Que essa presidência Eu aceito E acolho Sempre todas as sugestões Mas Eu não estou conseguindo Ouvir a deputada Presidente Só se tem uma dita Tem duas contraditas Então Eu quero me inscrever Para a segunda Contradita Eu queria registrar Aqui Presidente Primeiro Zero o tempo Aqui Porque eu não consegui Gente Eu dou mais 30 segundos Por favor Eu queria registrar Aqui inicialmente Que a faculdade Desta comissão E desta casa É única e exclusivamente A avaliação E julgamento Do impeachment Mas registrar também Que a minha indignação Ela não é seletiva Passar o Brasil A limpo Vai muito mais Do que O fato do impeachment Em si A relação do PT E do PMDB É uma relação Indissociável E essa incoerência Tomou conta Da relação deles Nas ceras Nas denúncias De corrupção De pensalão De petrolão E lava jato Protagonizaram Não só o PT Mas também o PMDB A toda essa circunção De tudo que aconteceu Essa chapa Já foi Desde legitimada Grande questão De ordem Presidente Isso não é questão De ordem A chapa Está ditando Essa questão É de desordem E pra mim Vai muito além É indissociável Condenar um E livrar o outro Acabar com o regime De corrupção Que está instalado De uma forma sistêmica Em todo o Brasil Presidente Qual é a questão De ordem Ela está ditando A contradita Da deputada Vangir Para a gente entender Está ditando A questão de ordem Está instaurando Confusão Só porque ele é mulher Não é questão De ordem Por favor A essa péssima referência Inclusive que a gente Veio agora Da falta de educação De respeito Que a política Brasileira A política brasileira Assiste A população Assiste A política brasileira Então a minha Referência aqui As pessoas recebem A televisão Também tem um minuto De forma Não é questão Para o tempo Da deputada Essa presidência Já informa Se não for Questão de ordem Infelizmente Infelizmente Eu com assim Realmente Com bastante dificuldade Com coração partido Mas eu vou cortar a palavra Se não for Questão de ordem Se for Questão de ordem Ela está fazendo Aditamento Vai ter Contra a dita E Essa presidência Deputado Obrigado Deputado Mendoza Obrigado Então vamos Ela diz que não é Presidente De lado Porque a política De verdade Entre homens e mulheres É sempre Faz com posicionamento Faz uma referência Respeitosa Para ser Deputada Construído Pela admissibilidade Eu sou a favor Começar Começar Não Ela está fazendo A contradita Eu certamente Não vou contraditar O elogio E agradeço Eu quero contraditar É a questão de ordem Que foi feita Pelo deputado Júlio Lopes Porque o questionamento Do brilhante advogado Zé Eduardo Cardoso E que aqui Desconstruiu De forma muito competente O relatório Do deputado Jovair E que muito Me orgulhou A fala dele Porque Argumentou Tecnicamente Com muita competência O que ele Desafiou Foi que aparecesse Um jurista Que conseguisse Fazer a junção Ou dar traço De igualdade Entre Impedimento E suspeição Com desvio De finalidade O questionamento Dele aqui Foi sobre A diferença Entre essas duas Figuras processuais E a questão De ordem Apresentada Pelo deputado De Lopes Nada tem a ver Com essa questão Ele falou De outra coisa Ele falou Daqui E do conselho De ética Onde de fato É bom Que a gente Reafirme O deputado Eduardo Cunha Comete Respeitar A fala Do deputado Jundira Por favor O deputado Eduardo Cunha Comete Dois Desvios De finalidade Um Ao instalar Esta comissão Com a celeridade Que o fez Quando não conseguiu Acordo Para não instaurar O processo Do conselho De ética E o outro Desvia Aquele sentado Indignamente Na cadeira De presidente Da casa Interfere Para toda hora Zerar o prazo No conselho De ética Mantendo lá Permanentemente Só advogado De defesa Que fala A qualquer momento Coisa que não se Conseguiu fazer aqui Portanto A questão De ordem Feita Nada tem a ver Nem na questão Da diferença Entre o impedimento De finalidade Nem tampouco Em relação Achar que não Há traço De igualdade No conselho De ética Aqui Até porque Nos dois Há uma Caçação De mandato Um por um processo Puramente legislativo Da câmara Porque é deputado Federal E a outra Que é presidente Da república Que não tem como Deputado Eduardo Cunha Conta na Suíça Provas robustas No Supremo Tribunal Federal E também não é ré No Supremo Tribunal Federal Como é O deputado Eduardo Cunha No mais Se há uma preocupação Em relação A suspeição Em relação Ao PMDB Como disse A deputada Scher O vice Michel Temer Tem 60% De rejeição É esse o governo Legítimo Que querem dar A sociedade Depois Da tentativa De república Portanto Não é contradita De contradito Tem que fazer Contradito O artigo 95 É claro Então A minha A minha Questão Primeiro É reafirmar A posição Do ministério Eduardo Cardoso Que Destrói Literalmente O deputado João Bahia Arantes Que de fato É nulo Porque viola A constituição É legalidade E ouvir a verdade Às vezes é difícil Por isso foi tão interrompido E ao mesmo tempo Dizer que politicamente Está se apostando Na conflagração Na instabilidade Na ilha de intimidade Obrigado Pela ordem Pela ordem Presidente Vossa excelência Eu só citei A segunda contradita A segunda contradita Que a gente não pode Presidente Porque a gente não pode Soltou as dicas Eu sou tão interrompido Presidente Eu sou tão interrompido Eu sou tão interrompido Eu sou tão interrompido Para fazer Eu também quero A impressão De vossa excelência Presidente São duas falas Teve um aditamento E portanto Teve outro A deputada Jandira Nós temos a legitimidade Já colocou muito bem Do ponto de vista Dos tratamentos Diferenciados E por que se caracterizam Como desvio de finalidade O tratamento usado Na comissão de ética Para protelar É uma mesma comissão Aqui na casa Aí vale E o tratamento Aqui dentro Não vale O advogado comparece E fala A qualquer momento Na comissão de ética Exatamente no intuito De protelar Para não acontecer A cassação De alguém Que é réu Num processo Nós estamos Do Brasil Assistindo Aonde alguém O deputado Cunha Que é réu Num processo Por altíssimos Indícios de corrupção Desvio de dinheiro Offshore Dinheiro fora Do país E esse procedimento Feito com essas manobras Conta uma presidenta Sobre a qual Não tem Nenhum crime De responsabilidade Então quando nós Ouvimos aqui O ministro Cardoso Fazer todas as argumentações Desmontar Ponto a ponto Do relatório Que foi produzido A mais mãos A gente chama ele De relatório Cunha Antes Porque ele não Fala dos fatos Ele repete Os mesmos erros Das testes de acusação E portanto São falhas Que só faz Discurso político Podiam falar De um dos discursos Políticos Podíamos falar Do dinheiro De fundas Podíamos falar Do dinheiro Do três salão De São Paulo Poderíamos falar Da merenda Roubada Das crianças No estado De São Paulo Conduado Do três salão Nós poderíamos falar Do Eduardo Que renunciou Aqui Por causa Do mensalão Mineiro Nós poderíamos Falar Eu estou Dentro do meu tempo Presidente Da alta inflação Do desemprego No tempo Do Fernando Ricardo Os reajustes Não eram Mensais Do preço Ao produto Ao consumidor Eram Semanais E as vezes Eram diários Então o que nós Estamos fazendo Aqui É desmontar Por inteiro Argumento Por argumento É claro Que a oposição Golpista Não gosta disso Porque como disse O Cardoso Nosso ministro Que defendeu Tese por tese Argumento Ele está Claramente afirmando Não tem consistência Peça acusatória É discurso Apenas E não vai no centro Da defesa Não tem crime De responsabilidade Os seis decretos São os mesmos Que também O vice Michel Temer Assinou Portanto Se um teria Crime de responsabilidade O outro Também teria E as pedaladas Não existiram Não existiram Para concluir Deputado A partir deste momento Vou aplicar O 95 Parágrafo 6 Uma questão de ordem Uma contradita Uma questão de ordem Outra contradita É a decisão Começar com o artigo Começar com o artigo Começar com o artigo Começar com o artigo Deputado Manente Vossa Excelência Um brilhante parlamentar Com entendimento jurídico De amplo alcance Vossa Excelência Começa com o artigo Da questão de ordem A partir de agora Será dessa forma Muito bem Muito bem Parabéns Começar com o artigo Melhor, melhor Senhor presidente Eu gostaria de inquirir aqui O artigo 89 Do regimento interno Que trata sobre As comunicações De liderança Para que a gente Possa ter Entendimento aqui De como será O rito Desse próximo Momento Que nós passaremos A discussão Então eu gostaria De saber Qual será A distribuição De ordens de partido Muito obrigado Tempo Se será Igual Ou proporcional Por cada partido Para que cada bancada Tenha a sua oportunidade Saiba Discutir os processos Que aqui foram Amplamente Mencionados Durante toda A comissão especial Gostaria de saber Como será O procedimento De encaminhamento Para que a gente Tenha Claramente Qual seja O encaminhamento Dessas matérias Que todo o Brasil Aguarda E também Para que nós Saibamos Como será O processo De orientação De bancada E quero aproveitar Senhor presidente Já fazendo Essas questionamentos Para que possa ter A agilidade Do processo Que o Brasil cobra Quero aproveitar E também Entregar Aqui a minha Solidariedade Ao relator Deputado Jovair Arantes Que fez Na minha opinião Um brilhante Relatório Que não teve Oportunidade De falar Após a defesa Feita pelo Ministro Eduardo Cardoso Então fica aqui A nossa solidariedade E o nosso respeito Porque o senhor Fora eleito Por todos os deputados Dessa comissão E tem o nosso apoio Para isso Deputado Marente A agenda Previsão da agenda Para os trabalhos De hoje Foi abertura Réptica do relator Advogado Geral Da União Questões de ordem Encaminhamento Da votação Nos termos regimentais Dois encaminham A favor Dois encaminham Contra Com tempo de cada um De cinco minutos E aí sim Orientação Com tempo de lideranças E como tem sido A condução Compartilhada Com vossas excelências E aí eu peço A vênia De todos os líderes Que aqui estão presentes Todos os líderes Realmente é o momento Que antecede A votação De um relatório Dessa magnitude É a orientação E o tempo de liderança É o momento Realmente Manente Que O líder Ou o vice-líder Conforme delegação Terá Para expor O pensamento Do partido O pensamento Da sua bancada O seu pensamento E isso tem que ser Feito com bastante Tranquilidade Líder em Baçaí Líder florence Líder Dos grandes partidos Dessa casa Aguinaldo Todos os líderes Ficiane Cadê o líder de Ficiane Não, não, não É porque minha proposta Engloba Eu não consigo Falar partido pequeno Os partidos Na minha avaliação São absolutamente De grandeza A numérica A minha proposta Eu sei que é uma Mas eu tenho certeza Que todos compreenderão A minha proposta Consiste Dar o mesmo tempo Para todos os partidos A minha proposta Consiste Dar Podendo cada partido Dividir o seu tempo Em dois Em dois Ou seja Podem falar Por partido Se quiserem Dividir em dois Ou cinco e cinco Seis e quatro Sete e três Oito e dois Nove e um Essa é a minha proposta Que se eu tiver Aqui a essência Dessa casa De acordo Eu queria deixar Um Só para Continuar Só para Encerrar Aí é tempo De liderança Fica mantida A orientação De bancada Claro 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 Um minuto Só para Encerrar Então Portanto Eu queria agradecer Enormemente Os líderes Dos partidos De maior bancada Não grande Pequeno partido De maior bancada Que com esse gesto Histórico Permitirão Que os partidos Os 25 partidos Dessa casa Mais a liderança Da minoria E mais o governo Postam de forma Igual A fazer Os seus Comunicados Muito obrigado Para encaminhar Para encaminhar Presidente Presidente Só para poder Explicitar Só para Concluir Presidente É bom Esclarecer Como é que vai ser Escolha As delegações Serão para vice-líder Eu vou continuar aqui Vou continuar Presidente Só para esclarecer Se tiver questão de ordem Orientação e tempo de líder Será no mesmo momento Como é Orientação e tempo de líder Será no mesmo momento Sim Presidente A questão de ordem Deputado Eduardo Bolsonaro Presidente Deputado Vitor Valim A questão do Presidente Deputado Moroni Big Talk A questão de ordem Que vossa excelência Não respondeu ainda Da questão dos suplentes Que computaram No mesmo horário A inscrição Presidente Presidente É sobre o mesmo assunto Não vencer A questão de ordem Sugestão é vencer A questão de ordem Deputado Ele vai estar pedindo Algumas palavras Senhor presidente Deputado Sérgio Geraldo Quer uma questão de ordem Presidente Senhor presidente Fosse dado início No cronômetro Para falar uma questão de ordem Por gentileza Inclusive eu peço Atenção inclusive Da secretária Cláudia O presidente do relator Porque é uma questão de ordem Que visa evitar A judicialização do processo Ou até uma futura Quem sabe Pedido de nulidade Queria que tivesse aqui presente O advogado Geral da União O ministro Cardoso Porém ele Saiu do local já E na verdade Dizer também o seguinte Ele não pode falar Pela presidência da república Porque ele faz parte Do processo Ele É diretamente Interessado Pois se ocorrer O impeachment Com certeza Ele vai perder O seu cargo Dentro do contexto Do executivo Então senhor presidente Seguindo aqui Na questão de ordem Dizer também que Fazendo Um comparativo Desta comissão Que tanto se falou Em Direito de defesa Devido ao processo legal Ampla defesa E etc Falar o seguinte Ninguém do PT Prestou atenção nisso Por ocasião Da comissão da verdade Onde quem acusava Era quem julgava Inclusive Deputados Dessa legislatura Oriundos da OAB Faziam parte De comissão estadual Da comissão da verdade E oneravam E continuam onerando O contribuinte E continuam onerando O contribuinte Estadual De comissão da ditadura Calma senhora Benedita A sua hora vai chegar Fica tranquila Aqui continuando Senhor presidente Como eu disse Artigo 57 Inciso 10 Tá ok? E não adianta falar Que a presidente Dilma Foi eleita com não sei Quantos milhões de votos Inclusive deputada Benedita Quantos milhões de votos Teve? Quantos milhões de votos Ela teve? 54 O estatuto do desarmamento Teve? Não! 59 milhões de votos E o PT continua Desrespeitando Mas voltando A minha questão de ordem Muito obrigado Deputado Zaratini Pela contribuição A minha questão de ordem É o seguinte Senhor presidente O PSOL E o PDT Inclusive o PDT Que tem Tem uns cargos aí No governo Tem o Ministério das Comunicações E também dos Correios Pobres Correios O Postales falido E botando a conta No pobre do carteiro Esse governo Não tem pena de pobre mesmo Mas enfim Formularam questão de ordem Formularam voto em separado O que eu queria saber Embasado No artigo 57 Inciso 10 É se Esses votos em separado Que esses partidos ofereceram Se vão Acompanhar o processo De impeachment E se eles terão Algum efeito No dia da votação Lá no plenário Então essa É a minha questão de ordem Agradeço ao pessoal Contra o golpe Que me deu uma flor Tá ok Vou guardá-la aqui De coração Pro dia do sepultamento Político Da senhora Dilma Rousseff Tá guardado aqui E agora não adianta Dar florzinha Eu até faço um desafio Se devolverem Os bilhões Da Petrobras Quem sabe Eu me comova Com esse gesto De amor de vocês Até então Eu vou achar Que é gesto De hipocrisia Obrigado Para contraditar Senhor Presidente Apenas para esclarecer O deputado Eduardo Bolsonaro Que essa questão Já foi decidida É uma questão vencida E o próprio Presidente Deixou claro Que não vai haver Nenhuma votação De voto em separado Para contraditar O deputado Vadir Dama O deputado Bolsonaro Acabou de fazer O deputado Bolsonaro Acabou de fazer Uma acusação Com o PDT E é o que ele tem Para fazer a defesa O Eberton Eu não disse Desculpe Eu vou decidir Contradita A partir da morte Ele tem razão Ele tem razão Ele tem razão Com todo o respeito Eu devo dar Valdir Mas já vendo Resposta Da questão de ordem O cara de contradita A questão de ordem Já respondida Está do lado do povo Ou está do lado da Dilma Eu vou levar em consideração Para as próximas E o tempo do PDT Presidente Está bom Por favor Essa questão Essa questão Essa questão de ordem Acerca da legitimidade Ou não Do advogado geral Da União Promover Aqui a sustentação oral A defesa da Presidenta Já foi mais Já foi proposta Reiterada às vezes E foi afastada Reiterada às vezes Então é importante Que a gente Não aceite mais Questões de ordem Desses tipos Ela já está superada A Vossa Excelência Já afirmou O entendimento Me parece Que a questão De fundo Não é jurídica Me parece Que é uma questão Política Diante Do massacre Que o Doutor José Eduardo Cardoso Impôs aqui ao relatório Esse relatório De fato É uma vergonha Esse relatório Não se sustenta Esse relatório Ele inodoa O ordenamento Turístico brasileiro Esse relatório Atenta contra a Constituição Atenta contra o devido Processo legal Esse relatório Não passa de um panfleto Político De quinta categoria Fala do sistema O relatório Da comissão da verdade Qual Palavra garantida Na contra dita Deputado Estou falando do relatório Não estou falando do relator E Vê-se claramente A constrangedor A absoluta Falta de domínio Dos temas E dos termos Que foram abordados No relatório Então Simplesmente O povo brasileiro Está vendo isso Está assistindo aqui Aos trabalhos Dessa comissão Como é que Se pode condenar Alguém na dúvida Isto vai ser visto Internacionalmente Está expresso No relatório Bom, já que a dúvida Abra-se o processo Contra a presidenta Isto atenta Contra o princípio Civilizatório Isto é uma luta Antiga dos povos De que na dúvida Na dúvida Não se condena Na dúvida Leva-se em consideração A inocência Do réu Na dúvida Leva-se em consideração A presunção De inocência E o relator Aqui várias vezes Dizendo Não Eu não estou entrando No médico Só entrou no médico Foi o que mais Ele fez aqui Indevidamente Então eu estou dizendo Que o relatório Ele é ruim Na forma e no conteúdo Não é só na forma Não No conteúdo também O conteúdo É uma coisa de furta O conteúdo É uma coisa capenga O conteúdo é algo Que nenhum estudante De direito Primeiro grau Assinaria essa peça Então senhor presidente Trata-se de apear Do governo De apear Do poder Uma presidenta Da república Com 54 milhões De votos Se não for Nos termos Da constituição Se não for Nos termos Do dever Processo legal Se não for Nos termos Dos princípios Constitucionais Trata-se A toda evidência Como se trata De fato De um golpe Decisão Por relação A questão De ordem Do deputado Decisão Da questão De ordem Do deputado Moroni Torno Informo A vossa excelência Que na reunião De 8 de abril Informei este plenário Que 1 A única lista De inscrição Válida Seria disponibilizada Pela secretaria Da comissão Que se encontra À disposição Dos senhores deputados Que ainda desejarem Inscrever-se Na mesa de apoio 57 Sétimo Com o artigo 171 Nas votações Será considerado Em caso De ausência Do titular O voto Do suplente Do bloco De formação Da comissão Observando O registro De presença Do painel Ratifico Portanto A decisão E a lista E é importante Secretária Cláudia Disponibilizar A lista Porque por Milésimos Milésimos De segundo Então é importante Que se Disponibilize Essa relação O deputado Moroni Tóquio Vai fazer Um minuto Vossa excelência Formulador Da questão De ordem Um minuto Alô Alô Presidente Eu gostaria Para um esclarecimento 30 segundos Presidente Moroni Só um minutinho Por favor Presidente Mantido Os 10 minutos Para cada líder Vossa excelência Fará A lista Decrescente Do maior Para A lista de painel Isso A lista de painel Obrigado Obrigado Muito obrigado Presidente Presidente Primeiro lugar Eu quero dizer Que acato a decisão De vossa excelência Firmemente E quero dizer Que parece que Pessoas ligadas Ao meio jurídico Não entendem Que o recebimento De uma denúncia Por parte De um juiz Não quer dizer Que ele já Condenou o réu Quando ele recebe A denúncia É porque ele acha Que tem indícios Suficientes Para receber a denúncia É só isso Que nós estamos Fazendo E estão pintando Como se nós Tivéssemos fazendo O processo legal De julgamento Isso vai ser No senado Agora bastam indícios Para que isso aconteça Obrigado Deputado Eu queria decidir Com relação A questão de ordem Do deputado Bolsonaro Apenas ratificar A decisão Já feita Em hipótese Alguma serão Submetidas A apreciação Como alternativa Ao voto do relator Votos em separado Só apenas para ratificar Presidente Por favor Presidente O deputado JHC Por favor Presidente Liziane Gama Desses dias Diziane Gama Importante A deputada pediu Fez uma questão de ordem E eu vou decidir Claramente A presidência Trata-se De questão De ordem Formulada Pela Excelentíssima Senhora Deputada Liziane Gama Contradita Pelo deputado Paulo Pimenta Para que seja Desconsiderada A manifestação Da defesa Na reunião De hoje Por ausência De previsão Regimental Passo a decidir O princípio Dando pela defesa Tem assento Constitucional E pode ser Exercido Ainda Que sem Previsão Regimental Dado o alto Grau de Complexidade Que o assunto Ora analisado Envolve Só um minutinho Deputado Moroni Dado o alto Grau de Complexidade Que o assunto Ora analisado Envolve Esta presidência Decidiu Permitir a Manifestação Da defesa Para alcançar A melhor Formação Da convicção Dos nobres Membros Desta Comissão Uma vez Que não houve Prejuízo Mas ampliação Do direito De defesa Indefiro A questão De ordem Formulada Por vossa Excelência Deputado Deputado Pissani Vossa Deputado Diziane A minha preocupação Presidente É com a judicialização Que infelizmente Inclusive o ministro Quando ele fala Ele coloca isso De forma clara Como se tivesse ameaçado Então Nós precisamos Evitar munição Nesse sentido A minha preocupação Foi exatamente essa Por isso A minha questão De ordem Naturalmente Que precisamos Acatar Deputado Leonardo Obrigado Deputado Eu lhe fiz A pedida do tempo Presidente Eu peço Atenção De vossa Excelência E faço Essa questão Nesse momento Muito embora Vossa Excelência Já tenha se manifestado Acerca deste tema Mas eu não tive Apesar de Ter solicitado A palavra Eu não tive Naquele momento E anteriormente A adesão De vossa Excelência A possibilidade De trazer Esses elementos No que diz Respeito A ordem De votação Dos suplentes E a forma De votação Dos suplentes Eu creio Presidente E quero inicialmente Dizer que farei Sustentarei Essa posição Para fazer um pedido A vossa Excelência Que reconsidere A decisão Já anunciada Vossa Excelência O acordo Da DPF 378 Na página 95 Ele trata Dessa Da questão Do funcionamento Dos blocos partidários Não é fato Presidente Que a DPF Tenha De De alguma forma Determinado Que deveriam ser Considerados blocos Ao inverso De partidos Conclui É fato E como disse Vossa Excelência Que o acordo Indeferiu O pedido Feito Mas ele conclui Ele indeferiu A pena Dizendo o seguinte Que a filtragem Constitucional Da lei 1079 Ela Propicia A exparação Normativa De votos E partidos No entanto Senhor Presidente Ele conclui Dizendo o seguinte Nas circunstâncias Passíveis De legítimo Alvedrio Por parte Do legislativo E esse alvedrio Foi feito Quando da instalação Desta comissão Vamos ao Exemplo Prático Não foi permitido Aos blocos Aos partidos Ainda que Componentes De bloco Intercambiarem Vagas na comissão O que se fosse O funcionamento Pleno de blocos Seria permitido Caso prático Do PMDB O PMDB Forma um bloco Nesta casa Com o Partido Ecológico Nacional E nós não podemos Não podemos Quando da indicação Dos membros Da instalação Desta comissão Intercambiar Vagas O PMDB Não pôde ceder Vagas Ao Partido Ecológico Nacional E o Partido Ecológico Nacional Não pôde ceder Vagas ao PMDB Eu como líder Apesar de líder Do bloco Tive que fazer Especificamente A indicação Pelo PMDB E o deputado Júnior Como líder Do Partido Ecológico Nacional Fez especificamente A indicação Pelo seu bloco Ademais Presidente Para concluir Dentro do tempo A jurisprudência Citada Por vossa excelência Vai Exatamente Confirma isso Em 92 O bloco PFL PRN PSC Funcionavam Na casa E fizeram Para concluir 30 segundos Deputado Claro Por favor Conclui menos que isso Presidente Apenas para dizer Que o Bloco Do PFL PRN PSC Ele funcionava Em plenário E a indicação Foi feita De forma Coletiva Uma única indicação Pelo líder Do bloco Compreendendo Todas as vagas Do bloco Então Eu peço A excelência Que considere O princípio O princípio Que moveu A instalação Desta comissão Foi o princípio Partidário E não pode O partido Perder a sua Representação Mesmo tendo Suplentes Aqui presente Para substituir O titular E a decisão Da DPF É clara Ela deixou A ordem Deputado Bruno Araújo Contradito Sr. Presidente Veja Primeiro Nítidamente Se a cada Ele fez uma questão De ordem Deputado Jandira Tem uma contradita Não foi um recurso Sr. Presidente Se a cada Questão de ordem Se a cada Questão de ordem For discutida Já matérias Decididas Nós Não vamos ver Nada além De algo Que seja Para Procrastinar A votação Que o país Aguarda Mais estranho Ainda É ver No líder Do PMDB E em outros Que trouxeram Essa questão Ainda hoje Que esse comportamento Ou essa posição Queira ser mudada Na última sessão Ora Houve todos Os trabalhos Que o Brasil Acompanhou Conduzido por Vossa Excelência Com muita Serenidade E na última Sessão Porque Determinado Partido Acha Que pode Perder Mais um voto Na decisão Do relatório Hoje Do deputado Jovaí Arantes Resolve Recompor O como Os suplentes Fizeram As devidas Substituições Ao longo De toda Essa comissão Senhor presidente O Brasil Não aguenta Mais Espera Com expectativa Que possamos Concluir Hoje Essa votação Por uma margem Importante Dentro Dessa comissão E que o resultado Desse relatório Dê mais Força Política Aos parlamentares Que ainda estão Indecisos Para compreender Que as instituições Brasileiras Não vão ser Respeitadas Se com Além de todos Os elementos Técnicos Que compõem o relatório Do deputado Jovaí Além das Delações De Delcídio Amaral E inúmeros Outros Assuntos De conhecimento Político Que essa instituição Câmara dos Deputados Não diga ao Brasil Que haja elementos Suficientes Para se iniciar Uma investigação Contra Presidente da República Esse é o fato E essa questão De ordem Nada mais é Do que Aqui Diminuir O tamanho Da margem Que vai se impor Pelos votos Que já tomaram A sua decisão De reforçar O relatório Do deputado Jovaí Arantes Que tem Pertinência técnica Tem pertinência Técnica E tem Sobretudo A proteção Política Não é Dessa casa Mas é a proteção Política Sobretudo Dos brasileiros Que não enxergam Como se repete De forma consistente O partido Dos trabalhadores O voto Como um salvo Conduto Para fazer O que é errado Ou mais ainda O voto Como sendo Um instrumento Como sendo Um instrumento Para que possa-se Atribuir Legitimidade Absoluta Quando é bom Lembrar Que esses Votos Da Presidente Da República Além de estarem Discussão No Congresso Nacional São objeto De investigação Em outra Instituição Da República Que é o Tribunal Superior Eleitoral Dito isso Vamos deixar De adiar Vamos deixar E falar Menos E partir Para o principal Que é votar Vamos Menos discussão E é o voto Que é que os brasileiros Esperam Deputado Carlos Marum Mas antes Informo Deputado Carlos Marum Depois é Orlando Silva Nilson Leitão E a Vossa Excelência Jandira Deputado Eu gostaria De informar Teve uma dúvida É importante O encaminhamento De votação Será feito Por dois Parlamentares Já Inscritos Que terão O uso De cinco minutos Cada Para falar Favorável E dois Parlamentares Também já Inscritos Com cinco minutos Cada Para falar Contrário Após Tempo De dez minutos De lideranças E mais um minuto Para a orientação Das suas bancadas Portanto Com a palavra O deputado Carlos Marum Para formular Sua questão De ordem Artigo Desculpa Marum E agora Com som Com som Baseado no artigo 26 Do nosso regimento E Até nos costumes Da nossa população Que é ética Que é ética Eu gostaria Sr. Presidente De fazer Comentário Sobre tudo Que aqui Se colocou Quanto A presidente Quando se afirma Que ela não tem Contas na Suíça Eu diria Que não foram Procuradas Mas eu vou Me atender A minha questão De ordem Vou fazer Dois três comentários Obrigado Obrigado Quanto 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 A tal A tal defesa Destruidora Que teria destruído O deputado Jovaeiro Foi uma defesa Desprovida de argumentos Uma defesa chula Contraditária Defendendo o indefensado Se alguém Se alguém Se alguém Saiu Diminuído Daqui Foi O José Eduardo Cardoso Por ter que defender O indefensado Essa questão Ele coloca Mas a minha Questão de ordem Se refere A questão Da chamada Dos suplentes Para votação Senhor presidente Eu penso que nada Nesse mundo É tão decrápito Tão pusilânime Tão atentatório Aos mais básicos Princípios Da ética Do que se furar Uma fila Nada Nada é tão Olha o meu filho Capaz de estar me assistindo Tem doze anos E sabe o que Que o pai ensina Para ele Nada Pode ser tão Isso tem que valer Para o cinema Tem que valer Para o aeroporto Tem que valer Para o restaurante Tem que valer Para o estacionamento E não é lógico Que aqui Nesta comissão Não valha Que aqui Nós estejamos Ensinando Nossos filhos A furar fila O que aconteceu hoje Eu por exemplo Saio normalmente De Campo Grande Num voo Das 7h50 da manhã Para chegar aqui Cedo e registrar Três horas da manhã Eu acordei Cheguei aqui Correndo Oito horas da manhã Até com a esperança De ser o primeiro Cheguei aqui Já existiam sete Parlamentares Registrando sua presença Por assinatura De todos os partidos Deputado Naldívio Deputado Bruno Araújo Deputado Vitor Valim Solidariedade PSDB PMDB O Moroni Torgon Aí do DEM Aí o Carlos Aratini Do PT Estava aqui Registrando sua presença Paulo Pimenta Estava aqui Registrando sua presença Mauro Pereira Eu fui o oitavo Achando que ia ser o primeiro Chegando até E daí logo na sequência Valdir Damus Também do PT Registramos Quando somos surpreendidos Pelo fato de que presença Não é presença Eu tenho 30 segundos Que presença Não é presença Que aqui vale Furafila Eu questiono Se quem não tem Ética Se quer para respeitar Uma fila Vai ter ética Para governar um país Não tem Senhor presidente Respeite a lista De presença Ela é real E é por isso Que nós estamos Nos debatendo Deputado Luiz Ele apresenta Vossa excelência Tem mais 30 segundos Como eu tenho Sim Ah por escrito Ele apresenta Por escrito Desculpa O pedido É reconsideração Em relação A vossa decisão Nossos filhos Não podem aprender Aqui A furafila Aqui Eles tem que aprender A ter ética Recolho Sua consideração Deputado Luiz Sérgio Para contradito Havia pedido Nossa excelência Tem 3 minutos O Luiz Sérgio Pediu antes Querido deputado Abiac Senhor presidente Senhor presidente Primeiro A fala Do deputado Marum Se referindo A presidência Dilma De que Não Pela resumência Deputado Luiz Sérgio De outro tempo É claro Está com som muito baixo O deputado também É um deputado educado Fala baixo Deputado Por favor Senhor presidente A fala do deputado Marum Ela é Infeliz E caluniosa Porque se há algo Que a sociedade Já começa a ver De forma Muito clara É de que Quando se trata De alguém Do partido Dos trabalhadores Primeiro se acusa E depois Vão se buscar As provas Tanto é assim Que recentemente Foi Ter um depoimento Na procuradoria Geral da república Acerca da delação Do Deucídio E o Deucídio Não cita só Pessoas do PT E fica a pergunta Ainda nessa semana Pessoas de outros partidos Do PSDB Serão também chamados Para prestar Esses depoimentos? A sociedade brasileira Quer saber Agora aqui De forma Caluniosa Fazer Essa ilação De que Não dá Para afirmar Apenas Porque não se procurou Isso é uma ofensa Mostra Desespero E mostra Falta de preparo Para se fazer Este debate No que Se refere Aos atos Que nós aqui Estamos Avaliando E em relação Ao mérito Das inscrições Quando da apresentação Do relatório Tentaram-se fazer Uma lista Prévia De assinaturas Que foi feita E os parlamentares Aqui Não aceitaram E estava Correto Prevaleceu A decisão Da mesa De que Seria Teria A validade Aquele Sistema Opa Para o tempo Deputado Que teria Validade Aqueles que Se inscrevessem Na lista Oficial Apresentada Pela mesa Então em relação A isso Isso é matéria Superada Agora Buscar Fazer uma Questão De ordem Em cima Deste tema Para buscar Atacar A honra Da Presidente Dilma Que não Responde a nenhum Inquérito Que não é ré No supremo Que não tem Conta no exterior Então nós estamos Vendo uma inversão De papéis Pessoas que respondem Querendo acusar E querendo afastar Uma presidente Que até mesmo Aqueles que conduzem A operação Jato Já afirmaram Que a presidência Da república Nunca interferiu Politicamente Neste processo E o que se buscam Hoje de forma Muito clara É implementar Com o golpe Um programa Político Que for Nossa excelência Vai concluir Deputado Por favor O que se busca Com o golpe É buscar Implementar Uma proposta Política Que durante Quatro vezes Foi derrotada Nas urnas Por isso é golpe Por isso a sociedade Brasileira Deputado De Orlando Silva Se pode eu posso Responder Não Não Foi respeitosamente Deputado Senhor presidente Eu quero Contraditar Eu quero Contraditar Presidente Para contraditar Eu quero Contraditar Deputado Orlando Silva Está aguardando A sua hora A sua vez Da forma exemplar Deputado Orlando Silva Concordo A questão Obrigado Eu estou pedindo Para contraditar O deputado Orlando Silva Presidente Contraditar Orlando Silva Biago Ok Eu nem falei Já Deixa eu só fazer Informe Deputado Orlando Ministro Orlando Silva Dos inscritos Contraditar Rosso Senhor presidente Eu estou A minha senadora Só um minuto Os inscritos Para encaminhamento Lembrando Regimentalmente São dois Favoráveis Dois contrários Contrários Ao parecer Do relator Inscritos Deputada Jandira Feghali E deputado José Guimarães Para falar A favor Do relatório Deputado Carlos Sampaio E deputado Mendonça Filho Apenas Para deixar Registrado Deputado Orlando Silva Vota Em três minutos Para contraditar Em três minutos Deputado Lívia Florentes Eles estão Eles estão Ali com as flores Com esse entendimento Democrático Ministro Orlando Contradita Deputado Abiac Presidente Eu quero formular Uma questão de ordem Relativa Ao artigo 95 Que estabelece Presidente Que quando há dúvida Sobre a interpretação Do regimento Seja na prática Ou do próprio Ou relacionada A constituição Cabe Questões de ordem E a questão de ordem Desrespeita Ao artigo 44 Presidente Que fala Sobre a atividade Dos suplentes E explicita A figura Do suplente Preferencial Sem entretanto Tipificar O que vem a ser O suplente Preferencial Nas respostas Que o senhor Apresentou Presidente O senhor fez a leitura Combinada Do artigo 44 Do regimento Com o artigo 12 Que faz a referência Aos blocos partidários Isso vale Presidente No caso de rotina Mas a matéria Que nós votamos aqui Não é uma matéria De rotina Presidente Presidente Rosso Presidente Rosso Presidente Eu faço questão Que o senhor ouça Por favor Eu tenho toda razão Claro É porque Todo parlamentar Que vem aqui Eu faço questão De falar Ouvir Mais 30 segundos Por vossa excelência É que o senhor presidente Quando abriu os trabalhos Afirmou Que o império aqui Seria da constituição Seria da lei 1079 Quando coubesse O regimento E sempre nos levaríamos Em conta O resultado Da DPF Impetrada pelo PCdoB Quando eu falo Que nós temos que sair Da rotina Da casa Das comissões Do trabalho regular É porque É um processo Que tem legislação Própria Tanto assim Que o Supremo Interviu no rito Tanto assim Presidente Que foi revista Um processo De eleição Dos membros Aqui dessa comissão A insistência No debate Sobre o suplente Presidente É porque esse debate Vai interferir Na correlação De forças Presidente Eu não consigo Presidente Vai interferir Na correlação De forças Dessa comissão Vai interferir No resultado Dessa comissão Por isso Que nós temos Que respeitar A representação De cada partido Sob pena De alterar O resultado final Sob pena De cometer Ilegalidades Presidente Aqui na condução Desse trabalho Devo dizer Que o senhor É uma reserva O senhor É uma reserva Na condução Dessa comissão Eu Já me acostumei A assistir As ilegalidades Praticadas Pelo presidente Eduardo Cunha Fartamente Praticada Pelo presidente Eduardo Cunha Mas pelo amor De Deus Presidente O senhor Tem que zelar Pela constituição Que estabelece Um rito especial Para esse processo E se nós não garantirmos A justa representação Dos partidos Na comissão Nós podemos Estar alterando O resultado final Isso pode Ferir O processo Que nos conduziu Até aqui Presidente É muito grave Não se trata De uma atividade Em que rotina Da Câmara Dos deputados Se trata Do afastamento Do presidente Da república Eu ouço O discurso Dos meus colegas Da oposição Eles falam Tem que sair Porque tem que sair Tem que sair E tem que sair logo Atropelando Rasgando Toda a legislação Do nosso país Assim não dá Presidente Quando nós falamos Que ferindo a lei É golpe É porque existe O devido processo legal Que tem que ser cumprido A lei tem que valer Para todos A constituição Sobretudo Deve imperar Nesse momento Presidente Pelo amor de Deus Presidente Faça cumprir A constituição Faça cumprir A lei 1079 Para que o Brasil Não assista Um golpe Que fere a nossa democracia Muito obrigado Deputado Abiac O para contra a dita O senhor O senhor O senhor O senhor Senhor presidente Senhor presidente Senhoras e senhores parlamentares Eu quero dizer Que fico muitas vezes Aqui Nessas reuniões Perplexo Com o argumento Dos senhores parlamentares Das senhoras parlamentares Da base Do governo Por quem tem Em última análise O maior respeito E a maior consideração Em primeiro lugar Quero dizer Vossa excelência Está absolutamente Amparado Em todos os procedimentos Que tem usado Por sua assessoria Que tem Se esmerado Em qualquer possibilidade De dúvida Ou de risco Ao Regimento interno Afronta o regimento interno Agora O orador Que me antecedeu Diz que a oposição Quer Tirar a presidente Por tirar Esquecendo-se Que nós estamos Vivendo O mais grave Período Da história Do país Nunca Em nenhuma Ocasição Seja no império Ou na república Um chefe de estado E um chefe de governo Perderam Completamente A capacidade De governar Tanto que se valeu Do ex-presidente Que está instalado Num bunker Em um hotel Ao lado Da palácio Da alvorada Governando O país Tentando estabelecer Uma base De apoio Da presidenta da república A presidenta da república Cometeu crimes Graves Portanto Não há o que se falar De golpe Esta chicana Esse discurso Demagogo Que tenta confundir Os telespectadores De todo o Brasil Iludir Aqueles que nos escutam E que sabem Perfeitamente Toda Os inúmeros O rol De procedimentos Equivocados E graves Cometidos Pela presidente Dilma Rousseff Ao lado De seu chefe E agora Patrão Luiz Inácio Lula Dacil O que vossa excelência Está fazendo aqui É Em absoluto rigor Absoluta precisão Aquilo que determina A constituição federal Aquilo que determina O regimento interno Da câmara Está dando Fluidez Ao processo De acatamento Da denúncia O mérito Será julgado No senado federal O que o ministro José Eduardo Cardoso Fez aqui Talvez de forma Apaixonada Porque está Advogando para uma Amiga íntima Fez Foi iludir os brasileiros Com a falsa Alegação Aliás é muito comum Quando se advoga Para parente Ou para amigo íntimo Apaixonado Está dando um péssimo Exemplo Para prefeitos De mais Quase 6 mil Municípios brasileiros E 27 governadores Porque a presidente Cometeu crime Crime de responsabilidade Crime de responsabilidade Fiscal E ele vem aqui dizer Que pode se fazer Tudo Antes de passar a palavra Para o próximo Inscrito em questão de ordem Deputado Nilson Leitão Com a contradita do Florencio Eu gostaria Eu gostaria só de ler Qual vai ser a sequência Dos comissões Aqui deputada Benedito A sequência dos partidos Para os tempos de liderança Só para que fique claro Cada partido terá 10 minutos Reiterando Será pela seguinte ordem Deputado Pissiani Será pela seguinte ordem Tempo de liderança PMDB PT PSDB PP PR PSDB PSB Democratas PRB PDT PTB Solidariedade PPM PCdoB PSC PPS PHS PV PSOL PROS Rede PT PT do B PSL PEM PMB Minoria E Governo Lembrando Que os 10 minutos Poderão ser distribuídos A critério do partido do líder Para dois parlamentares Questão de ordem Deputado Nilson Leitão Um minuto Para o esclarecimento importante Do deputado Aguinaldo Por favor No segundo momento No encaminhamento de votação Vossa Excelência Seguirá a mesma ordem Mesma ordem Mesma ordem Importante Nilson Leitão com a palavra Sr. Presidente Retorno aqui Vou passar a presença Para o primeiro vice Carlos Sampaio E já retorno Sr. Presidente Sr. Presidente Sr. Presidente Com base No artigo 55 Sr. Presidente Parágrafo único Bem como Decisão Coisarada Por essa presidência No sentido De que não serão aceitos Relatos que não Costem Da denúncia recebida Pelo Presidente da Câmara Dos deputados Dessa forma Sr. Presidente Eu quero aqui Na minha questão de ordem Solicitar Requerer A Vossa Excelência Que retire Dos autos Retire Das nossas notas Ataque gráficas Assim como Foi solicitado Pela base do governo Quando da vinda De Miguel Reale Júnior Janaira Pascoal Aqui Todos os temas Proferidos Pelo advogado Geral da União José Eduardo Cardoso Que não são Pertinentes A defesa Eu quero aqui Lembrar Sr. Presidente Primeiro Que não concordo Em muitas coisas Faladas pelo Ministro José Eduardo Cardoso Se ele tivesse Apenas mantido A sua defesa No que de fato Foi feita a denúncia Não teria ocorrido Essa questão de ordem É bom lembrar Que a parte mais importante Que ele tentou falar Fora da defesa E muitas coisas Dentro da defesa Atacando inclusive o relator Lembrar que a omissão Do valor das pedaladas No balanço patrimonial Da União É contra o patrimônio Crime por falsidade ideológica De documento público Porque se o balanço Não retrata a realidade patrimonial Do país Comprometendo todo o sistema Financeiro do país Essa fraude Possibilita à União A emissão de títulos públicos Sem lastro patrimonial Porque o balanço patrimonial Esconde Um passivo líquido E certo do país Compromete toda a sustentabilidade Econômica Pois o país Não terá liquidez suficiente O que obriga A emissão de moeda Sem lastro Para tanto Senhor presidente O resumo disso É que o crime Contra o patrimônio público Contra a estabilidade financeira Falsidade patrimonial E a falsidade Do documento público É claro que é crime E por último Senhor presidente Eu quero lembrar Que é o que está sendo Reiteradamente falado Pela base do governo Que a presidente Dilma Fez 54 milhões de votos Por isso Ela não pode ser condenada Ela não pode sofrer impeachment Quero lembrar Que 54 milhões Ou 100 milhões Ou 200 milhões de votos Não é salvo conduto Para quem comete Crime de responsabilidade E a presidente Dilma Cometeu crime de responsabilidade Faltou com a verdade Mentiu para esse país Ela fez uma campanha De promessas falsas E acima de tudo Acima de tudo Tirou a dignidade Do serviço público brasileiro Para contraditar O deputado Pissiani Senhor presidente O deputado Nilson Leitão Faz questão de ordem Chama atenção para o tempo Por favor deputado Presidente O deputado Nilson Leitão Faz questão de ordem Que a meu ver Implica em grave Supressão da ampla defesa Sustenta a vossa excelência Que a Câmara deveria considerar Não escrito Não lido Parte da defesa Pronunciada Pelo excelentíssimo Senhor ministro Advogado-geral da União Cumprindo aqui O mistério De advogado de defesa Da Presidente da República Senhor presidente O direito da ampla defesa É princípio De cláusula pétrea Esculpido no artigo 5º Da Constituição Federal No artigo 8º Do pacto de São José Da Costa Rica Convenção americana Dos direitos humanos É norma É norma fundante Do nosso ordenamento jurídico Sabe bem vossa excelência Como promotor Justiça Integrante do Ministério Público Que é de carreira E competente Que o processo Ele não é meio Para a condenação Ao contrário O processo Ele é o limite Ao poder de condenar No Estado Devido ao processo legal Do processo Aviló Que no ano passado Completou 800 anos Já que Tem sua origem Na Magna Carta De 1215 Então senhor presidente Eu peço Vossa excelência Que indefira de plano A questão de ordem Formulada Pelo deputado Do Nilson Leitão Porque ela é inconstitucional Na medida que atenta Contra o princípio Da ampla defesa Presidente Eu gostaria de fazer Aqui apenas Uma questão Rapidamente Pedir para Vossa excelência Eu pedi Só sua compreensão Deputado Paul Dernier Porque nós temos Uma lista de inscrição Eu sei Mas exatamente Onde não há Questão de ordem Onde não há Questão de ordem Não tem porque Conceder Questão de ordem E muito menos A contradita O presidente Já solicitou Que fosse dito o artigo No início da fala De quem for fazer A questão de ordem Mas não está sendo exigido Senhor presidente Só lembrar O deputado Pissiani E a todos Que eu fiz o mesmo pedido Que o governo fez Com Janaína Pascoal E Miguel Reale Júnior Dois palavras O princípio da ampla defesa Não está sendo exigido Senhor presidente O princípio da ampla defesa Não está sendo exigido O tempo A acusação tem limites Eu peço que O deputado Jandir Afeghali É porque o tempo não Rodrigo Maia Que é exatamente Sobre a definição De quem vota No lugar do titular Presidente Não é verdade Que é a primeira vez Que isso é levantado E na última sessão Na sessão anterior Quando o deputado Rousseau levantou A questão Eu fui a primeira A fazer questão de ordem Levantando E fui aditado Depois pelo deputado É assunto vencido Recurso tem que ser por escrito Isso é um dia de retalhar Tem que ser no plenário É assunto vencido Você não pode admitir isso Eu só não se meto Eu só não posso admitir isso É assunto vencido Senhor presidente É um negócio oral Pode ser oral Eu acabei de pedir A consultoria técnica da casa Tem que ser por escrito E essa questão foi É uma questão vencida Deputado Jandir Já foi decidida Pelo presidente Foi decidida A questão de ordem 325 A que hoje Os recursos foram orais Foi uma questão de ordem 325 Eu pedi Eu não posso Deputado Carlos Sampaio Deputado Carlos Sampaio Deputado Carlos Sampaio Vários foram feitos oralmente Eu pedi na mesma hora Para fazer o recurso oral O que ele não deixou Que eu falasse Eu não posso ter por escrito Hoje tem que falar Olha o artigo Eu não posso ter por escrito Pode ser oral O recurso No plenário É feitoralmente O recurso Vai falando Jandira Depois se apresenta A comissão de Constituição de Justiça Não cabe o recurso Para cá O recurso é para o presidente Sim, mas eu tenho que recorrer Para depois apresentar Para o escritório Eu falei a ele Que era recurso Desde o início Eu me escrevi Para recorrer Da decisão Que ele apresentou No início da sessão No início da sessão Veja, a assessoria técnica Está me comunicando Isso é o cerceamento Do meu dia de recorrente Mas essa é a forma de conhecimento Ela está só O regimento Não é o cerceamento Ela está só A assessoria técnica Está me informando Que o presidente Rosso Ele exige também Por escrito Mas ele tem dado Um minuto Para recurso Um minuto Então a vossa excelência Tem um minuto Para fazer o seu recurso Todos fizeram em três minutos Presidente Isso é um cerceamento Da minha palavra Eu quero que isso fique registrado Tem que ficar registrado Então eu não estou Não estou dando a parte Eu não dou a parte Coloque o tempo De um minuto A questão aqui é o seguinte A questão A questão do voto Por partido Ficou claro Na decisão Do Supremo Tribunal Federal Quando ele anulou A votação secreta E a chapa avulsa Dando ao líder Do partido O dever de encaminhar Se o senhor puder Ouvir a assessora Parar de falar Isso ajuda Dando o direito Dando o direito E o dever Aos líderes partidários De indicarem os membros A essa comissão Que foram eleitos É bom que se diga Nesse processo Que nós também Tentamos ocupar Uma suplência De outro partido Com mais deputados E não foi permitido Pela mesa O que significa Que aqui não há suplente De outro partido Pelo bloco Aqui nenhum partido Pode ficar sem voto Se nós imaginarmos Que o partido Que só tem um deputado Ele cair na suplência De outro partido Esse partido Ficará sem voto Expresso nessa comissão Por isso Recordo da decisão Do presidente Da comissão Antes da votação Isso precisa ser decidido Passa por escrito Por gentileza Próximo deputado Inscrito Rodrigo Maia Deputado Rodrigo Maia Inscrito Presidente Eu vou ser breve Um minuto Que essa questão Já está basicamente Resolvida Mas eu acho que vale Para eximir qualquer dúvida Ler em um minuto Um discurso do plenário Tratando dessa questão Do suplente É 30 segundos O nosso desacordo É com o descumprimento Naquela discussão Da resolução Com o descumprimento Daquilo que foi acertado Entre os líderes Que nada interferiria Nesse projeto De resolução Das comissões Que já estão Funcionando E que inclusive São eleitas Como O conselho de ética A comissão de orçamento E a própria Comissão de impeachment Defesa Do PCdoB Da deputada Jandira Feghali No plenário Em relação ao projeto De resolução Também tratou Da comissão de impeachment Essa questão está resolvida Próximo escrito Deputado Bruno Araújo Próximo deputado Francisco Floriano Muito obrigado Senhor presidente Senhoras e senhores deputados Eu Estou mais uma vez Aqui A colocar A fala Do advogado Mais uma vez Eu quero Parabenizar O relator Jovaí E dizer que As críticas Sem fundamentos Apresentada Pelo governo Em nada Desmerece O teor Jurídico Que vossa Que vossa excelência Apresentou No seu parecer Fortalecido Pelos argumentos Apresentados Nesta casa Na defesa Apresentada Pelo governo Pedaladas 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 fiscais É crime Ganho roupagem Jurídica Diferente Para justificar As operações De crédito Realizada Desconformidade Com a lei A presidente Sabia Que as pedaladas Eram ilegais E crime E mesmo assim Continuou a pedalar Realizando crimes Empurrando o Brasil Para o caos econômico Em que vivemos hoje A taxa de desemprego Já aponta isso A taxa de desemprego Já aponta isso Os milhares de brasileiros Donas de casa Que sabem Fazer as contas De ir ao mercado E o prejuízo Que a nação está Levaram Também Dentro disso As pedaladas Constituem Na operação De crédito Tal como Tal é crime Não poderiam ter sido Realizadas Com bancos públicos Conforme determina O artigo 11 da lei Dos crimes de responsabilidade Recentemente Por determinação Do tribunal de contas O banco Central Calculou Atraso Repassos Do tesouro Aos bancos Federais Vamos ouvir O FGTS Desde 2001 Já diria Todo mundo falou Eu respeitei a senhora Eu gostaria De ter o respeito Questão de ordem Vários falaram aí Então é minha colocação A colocação Que eu represento A tantos brasileiros Que estão aí É hora de questão de ordem Presidente Não, mas eu estou colocando Em ponto Recentemente A determinação Do banco setor Eu gostaria até Que me desse Mais 30 segundos Para contraditar Para concluir E ao fundo De garantia Para contraditar No governo PHC Os valores Mostram tendência De alta A partir do final Do governo Lula Uma disparada Na Dilma De 1% Do PIB Ao final do ano Passado A conta Se aproximava Dos 60 bilhões Motivo Que fez o tribunal De conta Rejeitar As contas Da presidenta Dilma Diferentemente Do que alega O advogado Que nessa manhã Esteve conosco O advogado A qual respeito O ministro Da AGU Aí Me perdoe Me perdoe Aqui Me perdoe Essa presidência Eu tenho que seguir O que vinha sendo feito Nesse aspecto Ele não tem permitido Ele não tem permitido Que haja qualquer acréscimo Veja Veja Eu preciso seguir Dentro da linha Que foi dito pelo presidente 10 segundos Eu acho que é coerência Eu respeito Eu gostaria 10 segundos Para concluir Diferentemente Do que alegou Hoje O advogado Da União Ministro Que não vê A abertura De um processo De espírito Mas sim A ação irresponsável Deste governo Que prometeu Superávit Acima de 100 bilhões Em 2014 E 2015 Acabou Com os déficits Chegar a 137 bilhões Me desculpe Quem que pediu Para contraditar Deputado Zé Guimarães Olha Essa presidência Já tinha tomado A decisão Não há questão De ordem Já tinha tomado A decisão De que teria Que ser citado O artigo O presidente Está voltando Aqui ao comando Dos trabalhos Senhor presidente Eu estou Para contraditar Senhor presidente Bom Líder Eu estou Três minutos Conforme a fala Do meu antecessor Senhor presidente Eu vou encaminhar Em nome do governo Na hora Da votação No entanto Eu quero Para contraditar A fala Que foi uma fala Não uma questão de ordem Mas uma fala Política O deputado Que me antecedeu Em primeiro lugar Dizer que Relatar uma notícia Muito relevante Bancada do PSB No Senado Divulga nota Contra o impeachment É uma nota Que Faz um relato Um retrospecto E ao final É assinada Pelos senadores E Importante divulgar Nesse momento Assinada pelos senadores João Capiberib Líder da bancada Antônio Carlos Valadares Do Sergipe Fernando Bezerra Coelho Do Pernambuco Líder da Mata Da Bahia Roberto Rocha Do Maranhão Senador Romário Do Rio de Janeiro Senadora Lúcia Vânia De Goiás É Portanto Quem Quem comentou Exalci Deveria respeitar A bancada de senadores Do PSB Do Senado Você não Deveria respeitar Deputado Exalci Querido amigo Exalci Vamos guardar Essa é a primeira Essa é a primeira É a notícia importante Sr. Presidente A segunda Dizer para os deputados Que Na hora Oportuna Eu vou me referir Deputado Rogério Russo E deputado Jovaí A A todas as reuniões Que nós tivemos Discutindo as pedaladas E vou revelar Para o Brasil E para nós todos Aqui Os depoimentos De todos Cuidado Quando nós Quando nós Discutíamos As questões Dentro da base Do governo É importante Dizer isso Porque Na verdade Sr. Presidente Na verdade Meu caro Relator Deputado Jovaí Eu sei O que pensava Vossa Excelência Antes do relatório Não Não estou fazendo Eu estou falando É isso Presidente Pela Um minuto Respeito ao relator Tem que respeitar o relator Tem que respeitar o relator Onde é que está o pastor De respeito Eu Deputado Guimarães Eu solicito Nós estamos Se o relator quiser falar Está falando Isso Porque o relator Não se vendeu Deputado Guimarães Sr. Presidente Vossa Excelência E seu plenário Parto Não tem problema Portanto Eu quero fazer Esse debate aqui Com todo respeito Até para Explicitar as posições Porque eu considero Aliás Vários da imprensa Que estão aqui Deputado Jovaí Que é um Deputado experiente Tem uma relação De alto nível Com Vossa Excelência Tive a oportunidade De conversar Muitas vezes Com Vossa Excelência Antes da apresentação Desse relatório E é importante Nós estabelecermos Um confronto De ideias Sobre a natureza Do relatório O país todo Sabe Que o Eduardo Cardoso Acabou Para concluir Para concluir 30 segundos Os argumentos Diferentemente Do que o meu Atenção Falou Os argumentos Do ministro Cardoso Foram demolidores Desconstitui Desconstitui Completamente O relatório Do nosso Deputado Jovaí Põe por terra Por conta Da comissão No momento No momento oportuno Presidente Eu quero Após ouvir Alguns insultos Da regra Ele No entanto Atenção Portanto A ordem De votação De votação Não foi a ordem De chegada Mas foi no horário Da votação Foi que contabilizou Os votos Dos suplentes Então era esse questionamento Que eu gostaria Deixar esse registro Talvez não ventilado Essa possibilidade Porque podem O painel Reflete uma coisa Mas na hora Da votação Vai ser diferente E o artigo 58 De forma bem clara Ele equipara Os blocos partidários Às lideranças Ou seja No artigo 12 De forma clara Os líderes Que formarem bloco Eles perdem As suas prerrogativas Portanto A indicação Obviamente É do bloco parlamentar Nesse sentido Presidente Foi falado aqui No processo of law O devido processo legal E existe também O devido processo legislativo Só que o devido processo legal Todos os atos Inclusive da Presidente Da República Para ser válido Para ser completo Para ser eficaz Ele tem que seguir O devido processo legal E portanto Também não passou Pelo devido processo legislativo E assim Infligindo a lei Então esses princípios básicos Que nós defendemos Não pode estar saindo Do lado daqueles Que estão contrariando E rasgando A nossa legislação maior Que é a nossa Constituição Então essa falácia Essa tentativa Reiterada De mentir Para tentar virar A verdade Não vai dar certo Porque estou subestimando O povo brasileiro Os argumentos demolidores Demolidor vai ser Se esse governo permanecer Aí não vai sobrar Pedra sobre pedra Senhor Presidente Muito obrigado Deputado Arnaldo Faria de Sá Ausente Está lá atrás Desculpa deputado Desculpa Desculpa Está lá atrás Desculpa Vossa Excelência Tem regimentalmente Três minutos Três minutos Deputado Arnaldo Faria de Sá Senhor Presidente Passo presente Questão de ordem Nos termos do artigo 95 Do regimento interno Oi Para Para Para